Nós estamos de volta agora trazendo uma denúncia. O município de Novo Airão, que fica a mais de 115 quilômetros de Manaus, está no centro de inúmeras denúncias, entre elas a de uma empresa que por meio de um contrato milionário faz o serviço de coleta do lixo utilizando colaboradores e materiais da prefeitura do município. Veja na reportagem. Novo Airão é um dos municípios do Amazonas que mais atraem turista por causa das suas belezas naturais. Segundo o IBGE, a população é de quase 20 mil habitantes. Mas no meio de tudo isso tem o pânico da população que não concorda com toda a situação que a cidade vive. Falar só se for às escondidas. Ainda assim, encontramos alguém que mesmo dizendo que está arriscando a própria vida, resolveu falar. Que é só a perseguição desse homem. Todo mundo quer contra mim. Nossa equipe foi à cidade de Novo Airão para apurar denúncias de superfaturamento e favorecimento da prefeitura com algumas empresas que prestam serviços ao município. Uma delas é a empresa Basalto Construções e Projetos Limitada, que de acordo com o contrato presta serviços de coleta de lixo. Mas o que chama a atenção é que o endereço da sede não existe prédio de funcionamento. A empresa Basalto fica localizada nessa rua aqui, que é Raimundo Marques de Medeiros, no bairro Nova Esperança do Novo Airão. E é nesse número aqui, 85, que fica a empresa, ou que deveria ficar essa empresa. Porque nós conversamos com alguns moradores aqui da rua que preferiram não falar, até porque estão com medo realmente de represalhas aqui. Falaram que essa empresa só tinha realmente só a sede, só essa parte, essa estrutura aqui de alvenaria. Porque funcionava pouquíssimas vezes aqui no local, como se fosse apenas para demonstrar que existia uma empresa, mas que normalmente boa parte do tempo, ela fica sempre assim, totalmente fechada aqui no município. O valor do contrato é de mais de R$ 2,7 milhões por 12 meses, sendo o valor pago por mês de R$ 225.476,72. A vigência do contrato é de maio do ano passado até abril deste ano. Mas segundo este vereador, a coleta de lixo é feita pelos próprios funcionários da prefeitura. A Basalto ganhou uma licitação milionária, mas só que era utilizada, era equipamento da prefeitura, por exemplo, carro da prefeitura, roçadeira, caçamba. Então até eu acredito que seja funcionário da prefeitura. Um pouco antes de chegar no município de Novo Aerão, nós também nos deparamos com esse cenário aqui, esses portões de madeira. E quando nós adentramos aqui o local, nós vemos que é um lixão a céu aberto. Olha a situação desse local, com lixo espalhado por todo lado e aqui não tem coleta seletiva. Olha só, são pneus, plásticos, garrafas, também colchonetes, todo o lixo misturado e junto com essa poça de lama e muitos urubus também aqui no local. A empresa Basalto aparece na prestação de serviço de transporte escolar. Falamos com o secretário de educação do município que confirmou o serviço. A gente, eles conduziam nossos alunos para nossas escolas, compreendeu? E em contrapartida, nós repassávamos para ele a verba, foi valor exorbitante não, sabe? Nós repassávamos para ele, era 22 mil, se não me falha a memória. A denúncia de superfaturamento também é vista neste outro documento. A prefeitura contratou a empresa TSG Cavalcante Eireli no valor de mais de 880 mil reais para fazer serviços de detetização do prédio, o que deixou surpreso este morador. Eu não sabia, está tendo isso aí, então eu tenho que dar um baixo nessa situação, não pode dizer assim, não é? Um outro cenário de descontrole da verba pública está em outros contratos. Um aluguel de veículos, por exemplo, a empresa paga mais de 1 milhão e 900 mil reais para a empresa APMAI Veículos Eireli. E mais uma vez, isso chamou a atenção da oposição da Câmara dos Vereadores, além do combustível que é comprado em Manacapuru. A ambulância, ela sempre presta socorro dentro do município de Novo Airão para se deslocar em Manacapuru, para abastecer e depois retornar para poder prestar serviço à população. Então, praticamente, ela está sem combustível de novo. Na saúde, existe a denúncia de uma verba de mais de 1 milhão e 300 mil que estava em caixa. Simplesmente desapareceu. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, para ver se esse dinheiro existia. E segundo as informações, que o dinheiro vaporou. Diante de tantas denúncias, nossa equipe foi ao prédio da prefeitura falar com o prefeito, mas ele não estava. Nesse vídeo, que viralizou na internet, o prefeito aparece em frente à casa do presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. O orçamento anual do município é de mais de 40 milhões de reais. O prefeito Frederico Júnior assumiu a prefeitura depois da eleição suplementar. Agora, cabe ao Ministério Público, TCE e autoridades olharem para a cidade e investigar as contas da prefeitura. Se não será como o próprio presidente falou, a má administração do dinheiro público pode levar o município a perder autonomia. E, pelo jeito, Nova Irão pode estar indo para este caminho. Qual é a economia do seu município? A participação do município. A economia do município é fundo e participação do município. Tem legis. Eu tenho uma proposta aqui, que não é minha, foi alterada pelo senador, que o município com menos de 5 mil habitantes. Se não conseguir que 90% das suas despesas não sejam dos outros, esse município vai ser anexado a outro município. Lamentável essa situação, né? Agora a gente muda de assunto para falar de futebol. O time do Iranduba estreia no Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 neste domingo, dia 9 de fevereiro, contra o time da Ponte Preta, às 3 horas da tarde, horário Brasília, no estádio Moisés Lucarelli, lá em São Paulo. Os jogos do time, comandado por João Carlos Cavallo, vão ser no estádio da Colina e também na Arena da Amazônia. Em relação a 2020, o time do Iranduba recebeu 16 reforços, além das 14 atletas que renovaram o contrato. Detalhe, todas com carteira de trabalho assinada. Coisa boa, hein? O próximo jogo do Iranduba é na quinta-feira, dia 13 de fevereiro, às 8 horas da noite, no estádio da Colina, contra o Santos. E terminou hoje a etapa regional do First Lego League. É uma competição que reúne crianças e jovens de 9 a 16 anos e gira em torno de ideias inovadoras para solucionar problemas urbanos aqui da cidade de Manaus. Vamos ver? No ginásio do Clube do Trabalhador, equipes de todos os estados da região norte apresentaram ideias inovadoras e adaptadas para beneficiar o meio ambiente. Vindo para o regional, eles trouxeram como tema desse ano cidades inteligentes, projetos relacionados para poder viabilizar o trânsito e também a parte da sustentabilidade. Entre os competidores, temos estudantes de tecnologia do interior do estado. Essa turma veio de Itacoatiara. O nosso projeto é uma lixeira eletrônica de coleta seletiva com outdoor. E da região metropolitana veio uma outra turminha que, apesar de novos, trouxeram um projeto e tanto. É a equipe Irambótica. Eu estou participando desse evento porque eu queria aprender mais sobre tecnologia e eu também queria muito participar de robótica e eu também queria ajudar algumas pessoas. Na verdade, o que a pequena Heloísa quis dizer é que o projeto dela foi desenvolvido com a atualização de um aplicativo que registra a quantidade de energia gasta pelos eletrodomésticos de cada residência. Ele ajuda a identificar quanto pagamos de energia e de que forma podemos economizar. E hoje foi lançado em Manaus o livro Fundamentos de Técnicas Operatórias. É uma espécie de manual de cirurgias escrito por profissionais amazonenses. A repórter Bárbara Mitoso traz mais informações para a gente. Bárbara. É isso mesmo. Esse livro foi escrito por seis profissionais da saúde. Inclusive, três deles são amazonenses mesmo. Inclusive, o idealizador desse livro que começou a escrever ainda quando era estudante. Era ali as anotações como estudante e aí foi se aprimorando. Estou do lado dele aqui, o doutor Ricardo Cardoso. Doutor Ricardo, muito boa noite. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a didática desse livro. Ele realmente é como se fosse um manual de cirurgia? Primeiramente, boa noite, Bárbara. Boa noite aos ouvintes, aos espectadores. Então, esse livro surgiu na época que eu realmente era acadêmico de medicina da Universidade Federal do Amazonas. Quando eu era monitor da disciplina, de técnica operatória, eu tinha um pouquinho de dificuldade de reunir material suficiente para as aulas que eu administrava, junto com o professor Mestre Robson. Quanto tempo para poder escrever todo esse livro? Olha, em torno de uns seis, sete anos, até ele estar aqui hoje na minha mão. No próximo bloco tem carnaval. A gente vai até a Banda do Jangadeiro, uma das mais tradicionais da folia amazonense. São 18h40, não sai a ideia não, que a gente mostra essa festa já já. Música 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 Música